Costuretododia.com.br Depois do grande sucesso do AmigurumiCrochê.com Decidimos trazer para vocês lindos moldes de costura para você confeccionar Moldes para sua cozinha, para puff infantil, roupão, hobbies, camisa social e muito mais Moldes exclusivos e extremamente fáceis de fazer e de entender São tantos moldes que você nem vai saber por onde começar E ao adquirir ao Costure Todo Dia, você estará automaticamente concorrendo ao sorteio do Kit Costure Todo Dia Que será realizado todo dia 10 de cada mês E não para por aí! Adquirindo nossos moldes, você ganha um acesso exclusivo para o nosso grupo seleto Onde você terá acesso a aulas e vídeos que serão postadas semanalmente para você que é apaixonada por costura